Olá, bom dia. Em visita ao município paulista de São Sebastião, arrasado por temporais, presidente Lula enfatiza união e integração para salvar vidas. Governo oferece toda a estrutura federal para recuperar o litoral norte de São Paulo e permitir a reconstrução da região. Proteção no carnaval. Campanha incentiva o uso de preservativo durante a folia. Terça-feira, 21 de fevereiro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. União e integração para salvar vidas. Foi o que disse o presidente Lula em visita à cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo. O governo ofereceu toda a estrutura federal para recuperar os municípios atingidos pelas fortes chuvas e permitir a reconstrução da região. Esta escola em São Sebastião se tornou um abrigo para quem perdeu a casa ou não pode voltar tão cedo. Zuleide está com a filha de apenas oito dias. Ela estava em casa quando o deslizamento de terra começou. Só peguei a bolsa da neném mesmo, que tinha um pacote de fralda, que eu tinha ido com ela com o postinho durante o dia. E saímos correndo, deu tempo de salvar nada, porque nessa hora você não pensa em nada. Nessa hora você quer sair e salvar a sua vida. Este aqui é um dos pontos de doações. Aqui do lado de fora, a gente vê os colchões. Aqui dentro, a gente já vê alimentos, água, os voluntários também trabalhando aqui. No total, são quatro pontos de doações na cidade e, desses pontos, os produtos são encaminhados para quem realmente precisa. O presidente Lula esteve nesta segunda-feira na cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo, para acompanhar as ações do governo federal em apoio às cidades afetadas pelas chuvas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, destacou o empenho na reconstrução das cidades. O presidente já deu uma série de determinações para os seus ministros para atuar em cooperação com o esforço do Estado, dos municípios, para que a gente possa aí trabalhar na reconstrução. O governo federal abriu várias frentes de ações para minimizar o impacto da tragédia. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional anunciou a ampliação do estado de calamidade pública para seis municípios. O Ministério da Saúde disponibilizou kits com medicamentos e insumos, que atendem 4.500 pessoas. O Ministério dos Portos e Aeroportos anunciou a liberação de R$ 2 milhões. O Ministério do Planejamento e Orçamento anunciou o direito ao saque calamidade do FGTS e prioridade para casas populares no programa Minha Casa Minha Vida. A Receita Federal vai doar mais de R$ 11 milhões em mercadorias apreendidas, como roupas, calçados, itens de cama, mesa e banho, higiene pessoal, material de limpeza e utensílios de cozinha. A data de pagamento do Bolsa Família de março para municípios atingidos foi unificada. O problema da construção de casa para as pessoas que perderam as suas casas vai acontecer de verdade. Você só tem que arrumar um terreiro mais seguro para que a gente possa dizer para as pessoas vocês vão voltar a ter o ninho de vocês para cuidar da família de vocês. E o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional vai liberar mais de R$ 33 milhões para 54 cidades afetadas por desastres. As regiões contempladas passam por alagamentos, estiagem, vendavais ou deslizamentos. E o navio-patrulha Guajará da Marinha atracou na madrugada desta terça-feira no porto de São Sebastião, no litoral paulista, com cerca de 40 toneladas de doações para a cidade, que foi a mais atingida pelas fortes chuvas no fim de semana. Entre os produtos doados estão alimentos não perecíveis, água e materiais de higiene e limpeza. 120 militares do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste e do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais em Santos participaram da operação. E neste carnaval, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para incentivar a importância do uso da camisinha na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Uma pesquisa apontou que cerca de 60% dos brasileiros com mais de 18 anos não usam o preservativo. O carnaval tomou conta das ruas do país e junto à festa vem o lembrete para usar camisinha. E no amor tem que ter proteção. Use camisinha. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde revelam que quase 60% das pessoas com 18 anos de idade ou mais não usam preservativo. Apenas 22,8% relataram usar camisinha em todas as relações sexuais. Outras 17,1% afirmaram usar às vezes. Além de prevenir a infecção por HIV, o uso de preservativos evita as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Sinais das infecções sexualmente transmissíveis aparecem principalmente no órgão genital, mas também podem surgir em outras partes do corpo, como na palma das mãos, nos olhos ou na língua. A recomendação é buscar o serviço de saúde ao primeiro sinal de que algo não vai bem. Também é importante fazer testes para o diagnóstico precoce, principalmente se a pessoa fizer sexo sem camisinha, já que algumas ISTs podem não apresentar sintomas. Segundo o Ministério da Saúde, há 960 mil pessoas vivendo com HIV no país. 727 mil fazem tratamento e 108 mil sequer sabem que estão infectados. Para que a alegria não acabe na primeira esquina, o recado é claro. Use camisinha. E nesse momento de celebração, precisamos ter responsabilidade. Não faça sexo sem proteção. Use camisinha. Não importa a sua orientação sexual. O SUS disponibiliza camisinha de graça em todas as unidades básicas de saúde de todo o Brasil. Nós temos aí uma gama enorme de prevenção, de formas de prevenção. Então, é preciso que a nossa população jovem conheça e faça uso dessas medidas de prevenção. Este ano, a Caixa continua como a responsável pelos recursos e pagamentos das indenizações do seguro de danos pessoais causados por veículos, o DPVAT. Só nos últimos dois anos, cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais foram pagos às vítimas de trânsito ou aos beneficiários. Em julho de 2021, Aleph sofreu um acidente de moto e teve uma fratura no punho. Ele acionou o seguro DPVAT e o dinheiro ajudou a pagar os medicamentos e despesas médicas. Teve algumas indicações de meus colegas meus, que já sofreram acidente, conseguiram receber o seguro DPVAT por agências. No meu caso, foi mais ou menos uns três meses. O DPVAT indeniza vítimas de acidentes de trânsito, sejam motoristas, passageiros ou pedestres, brasileiros ou estrangeiros. A indenização é paga em casos de morte, invalidez permanente, total ou parcial, e reembolso de despesas médicas e hospitalares da rede privada por danos físicos causados por acidentes envolvendo carros, motos, caminhões, caminhonetes, ônibus e tratores. Em caso de morte, o valor é de R$ 13.500. Quando há invalidez permanente, a indenização varia de acordo com a lesão da vítima e pode chegar a R$ 13.500. As despesas médicas e hospitalares são reembolsadas em até R$ 2.700. A Caixa Econômica Federal assumiu a gestão do DPVAT em 2021. Uma medida provisória editada pelo governo prorroga a gestão e o pagamento do benefício pelo banco até dezembro de 2023. Cerca de 650 mil solicitações de indenização já foram recebidas. Dessas 650 mil, cerca de 586 mil solicitações já foram concluídas. O que dá cerca de R$ 1,6 bilhão já pagos às vítimas de trânsito ou seus beneficiários só no período de administração da Caixa. A solicitação do benefício é gratuita e pode ser feita nas agências do banco ou pelo aplicativo DPVAT Caixa. Todas as regrinhas que envolvem a indenização do seguro DPVAT estão disponíveis no site da Caixa na internet, no endereço www.caixa.gov.br E o contribuinte já pode pagar algumas dívidas federais com cartão de crédito. Inicialmente, o benefício criado em parceria com o Banco do Brasil está liberado apenas para os débitos inscritos em dívida ativa da União, no programa Regularize e para multas por atraso na entrega das declarações do Simples Nacional. Mas a previsão é que o sistema seja estendido a outras dívidas tributárias no decorrer deste ano. O cartão de crédito é uma grande facilidade que praticamente grande parte das pessoas físicas e empresas, principalmente as empresas menores, possuem. O contribuinte pode acompanhar toda a negociação e ainda obter o comprovante do pagamento por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, ou por e-mail. Neste primeiro momento, o valor a ser negociado por cartão de crédito está limitado a 15 mil reais. O Banco Central faz um alerta sobre um golpe para quem tem valores a receber. Criminosos se passam por bancários, enviam falsas mensagens dizendo ser possível liberar dinheiro por meio do Pix. O alerta emitido pelo Banco Central tem a ver com roubo de dados de usuários, principalmente de senhas. Só no mês de janeiro, as ligações para o canal de atendimento do banco aumentaram quatro vezes. De 150 por dia, passaram para 600. A maioria das pessoas queria confirmar mensagens recebidas que são falsas. Os golpes, via de regra, é um processo que envolve engenharia social, que vai te cativando, vai te trazendo, vai buscando informações pessoais, mas que exige um pagamento. Então, o nosso grande alerta é nunca faça um pagamento para algo que você não sabe o que é. O golpe é aplicado por meio de telefonemas e mensagens via celular e e-mail por pessoas se passando por funcionários do banco. E a fonte do dinheiro seria uma plataforma que mostra os valores esquecidos em contas bancárias. O que muitos usuários não sabem é que, desde abril do ano passado, o sistema de consultas do banco está suspenso. O único canal oficial para falar dos valores a receber é o site. O sistema hoje está suspenso, temporariamente fora do ar. E esse endereço, se você digitar, vai trazer informações sobre o sistema. Então, esse é o único canal, é o canal oficial, o serviço é gratuito e é pela internet. Para evitar cair no golpe de valores a receber, este especialista em tecnologia orienta como o usuário deve agir. Primeiro, verificar os canais oficiais. Então, acessar pelo aplicativo do banco ou pelo site do banco que esse usuário já está acostumado a interagir. E a segunda dica é sempre duvidar de valores e grandes vantagens que você não está esperando. Em janeiro, cebola, tomate e banana tiveram queda nos preços. Os números são da Conab. A pesquisa da Conab foi feita nos principais centros de abastecimento e comercialização de frutas, legumes e hortaliças do país. E a cebola mostrou queda no preço no último mês de mais de 35% em relação a dezembro de 2022. O motivo da baixa foi o grande volume da oferta do produto no mercado. O tomate também seguiu a mesma tendência. Os preços caíram, em média, mais de 6% em relação a dezembro. Tudo por causa da safra de verão que foi intensificada. Entre as frutas analisadas na pesquisa, a banana também teve redução no preço no mês de janeiro, cerca de 20%. A maior queda foi registrada nos ceasas do Paraná e do Acre. Já outras frutas, como laranja, maçã, mamão e melancia, apresentaram alta nos preços em quase todos os ceasas do país. E a gente fica por aqui. Uma ótima terça de carnaval para você. Tchau! 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 Tchau!